E aí, meu irmão? Beleza? Bom, gente, eu tô aqui pra estar esclarecendo algumas dúvidas aí sobre a minha postagem que eu fiz ontem na comunidade, tá, gente? Sobre o canal. Eu criei um novo canal. E não, gente, não. Não vai ser o fim do canal. Aquilo lá é só um canal secundário onde eu vou estar postando outros jogos, tá? Então, fiquem tranquilos que o canal não vai acabar. Esse canal não vai mudar nada. Simplesmente o canal não vai mudar nada. Vai continuar ainda a frequência, tudo tranquilo aqui. E esse canal que eu criei aí, o Gabriel F, tá no segundo link da descrição, tá? Ah, eu esqueci de falar isso, tá no segundo link da descrição. Mas eu tô fazendo mais esse vídeo porque, cara, teve dois inscritos. Um no meu Instagram. Chorou, cara. Sério, ele chorou. Ele falou assim, Jeff, você me fez eu chorar, mano. Tá ligado? Eu falei, mano, que que deu, tá ligado? Aí eu fui ver a mensagem e ele falou assim, Jeff, você me fez eu chorar, cara. Porque eu sou um dos seus primeiros inscritos. E ele se inscreveu no canal. E ele tá vendo, tipo, o canal tá crescendo. Tá quase pegando aí os nossos 300 mil inscritos. E ele tá falando, cara, você vai parar, velho. Você tá parando com o seu canal. E vai criar um outro. Vai começar do zero. E você não vai conseguir esses seus 300 mil inscritos, cara. Não para, tá ligado? Apaga aquele canal lá e continua no seu. Foca. Não para com tudo isso, não. Tá ligado? Tipo, eu fiquei meio... Véi. Tá ligado? Tipo, é só um canal secundário. Tá ligado? Tipo, esse canal aqui não vai mudar nada, galera. Fica tranquilo, tá? A frequência de vídeos desse canal e de lives vai continuar a mesma. Não vai mudar nada. Esse canal aqui tá focado em Fortnite. E aquele outro canal que eu criei ontem é o Gabriel F. Isso mesmo. Gabriel F com a foto verde. Beleza? E esse canal aqui é o Gabriel GF com a foto azul. Que é o canal principal. Meu canal original, né? Que eu... Não dizendo que aquele outro canal é fake, né, velho? Mas eu digo que esse canal aqui é o canal onde que eu vou mais focar. E naquele outro canal que é o Gabriel F. Eu vou estar postando aí jogos diferentes. Fora de costume aí. De eu estar postando nesse canal. Que esse canal aqui tá focado em Fortnite. E eu postar outro jogo, tá ligado? Nesse canal aqui não vai ficar uma coisa muito boa, tá ligado? Porque eu tô focado em Fortnite. Eu postar alguma outra coisa aqui não vai ficar muito boa. Então eu vou estar postando outros conteúdos lá no Gabriel F, beleza? Que é meu outro canal. Meu canal secundário. Como séries, lives, outros jogos que eu vou estar trazendo lá. Então vai ser uma parada muito massa, tá ligado? Que eu tô querendo trazer uma coisa. É um conteúdo a mais, entendeu? Um conteúdo a mais pra você assistir. Lembrando que eu não tô obrigando ninguém a se inscrever naquele canal. Eu só tô aqui pra anunciar o meu novo canal. Que é o meu canal secundário agora. Onde eu vou estar postando novas coisas lá. Fora desse canal que é o Gabriel GF. Eu vou estar postando novas coisas lá. Vai ser mais conteúdo para vocês, beleza? Então se inscreve lá. Se você quiser obter esses novos conteúdos aí para a sua vida, mano. Assistir novos conteúdos aí. Uma parada massa aí. Coisa que você não vê aqui ainda nesse canal. Tipo, eu digo conteúdo diferente. Conteúdo variado. Porque aqui só tá focado em Fortnite, entendeu? Só Fortnite aqui. Porque vocês sabem muito bem, galera. Que é difícil você... Você tem um canal focado em uma coisa aqui. E você ter que fazer tipo outra coisa assim. Ah, ou você foca em uma coisa no seu canal. Ou você faz só variado, entendeu? Então eu criei outro canal para postar outro conteúdo. Outro tipo de conteúdo. Novos jogos. E é isso aí, galera. Só coloca na cabeça de vocês que esse canal não vai mudar nada, tá? Fica tranquilo que aquele outro canal é só mais conteúdo para vocês. Então agora o nosso foco é chegar nos nossos mil inscritos lá no outro canal. Beleza? Que é o Gabriel F. Guarda esse nome, galera. Gabriel F e Gabriel GF. Beleza? Gabriel GF o principal e Gabriel F o secundário. Guarda esse nome, Gabriel F. Se inscreve lá. Caso vocês queiram se inscrever lá. E vocês são muito bem-vindos a entrar lá no canal. E a nossa meta, né? Como que eu falei, é os nossos mil inscritos, beleza? A nossa meta é chegar nos nossos mil inscritos lá. E chegar nas nossas quatro mil horas assistidas. Para a gente poder monetizar aquele canal. E poder também estar trabalhando com outro canal. Trabalhar com esse canal, que eu já estou trabalhando. Esse daqui é meu meio de trabalho. E poder também trabalhar no meu canal secundário, beleza? Então, gente. Fica tranquilo. Esse daqui não é o fim do canal. Fica tranquilo, tá? Então caso vocês queiram conhecer esse novo canal. Tá aí no segundo link da inscrição, beleza? Só passar aí no segundo link da inscrição. E entrar lá no nosso canal novo, que é o Gabriel F. Não tem nenhum conteúdo, nada postado. Nenhum vídeo, nenhuma live lá. Mas relaxa que eu vou começar a postar as paradas novas para vocês, beleza? E nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente está com nossos 500 inscritos, beleza? Eu estou gravando esse vídeo de noite. No caso, ontem à noite, né? Eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando dia 28. Esse vídeo está sendo dia 29, beleza? Então, estamos aqui com nossos 500 inscritos. Falta mais 500 inscritos aí para a nossa meta dos nossos mil inscritos, beleza? Bom, galera. Esse daí é o nosso vídeo. Não esquece de deixar seu like. Põe seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo para a galera que ainda não ouviu. Se inscreve no canal. Caso você não se inscrito, se inscreve no canal do Gabriel GF, que sou eu. E o Gabriel F., que sou eu também, beleza? Se inscreve lá. E é isso aí, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, 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 tchau.